Fala aí pessoal, pra quem tá chegando aqui nesse meu canal pela primeira vez Meu nome é André, eu vivo aqui no estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos Mais precisamente aqui no município de Sacoarema O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou, tô aqui dentro do carro, tá chovendo cara, tá chovendo Não tem jeito, vai ter show da Blitz lá na vila E eu não vou perder, não vou deixar de mostrar pra vocês Não vou deixar essa oportunidade passar A Blitz é uma banda antiga, fez muito sucesso no início Entre o início e a metade da década de 80 Ou seja, no início da minha adolescência ainda se tocava muito Blitz E eu nunca tive a oportunidade de presenciar ao vivo um show dessa banda Então não posso perder essa oportunidade ainda mais sendo lá na praça, né? Lá perto da igreja, lá na Praça do Coração E eu vou levar vocês pra curtir esse show comigo Não do show todo, né? Mas um pouquinho que eu conseguir passar pra vocês Vai ser legal, eu vou ficar contente Antes de nós seguirmos, né? De nós irmos Não vou pedir pra vocês não se esquecerem De se inscrever no canal E também ativar o sininho E deixar um like aí no canal também Dar aquela fortalecida aí pro canal se desenvolver, crescer, entendeu? Tô deixando um Pix aqui Pix não, desculpa É um código QR Esse código QR pra quem acompanha o canal aí sabe que é Uma espécie de vaquinha pra gente comprar um gimbal Pra fazer a imagem em 4K E tô deixando aqui em cima também Um outro código QR Que é É uma espécie de atalho pra você ter um menu De todas as minhas redes sociais Aponta a câmera pra aqui Né? Dá um pausa aí Aponta a câmera aqui Escolha uma rede social lá se você quiser interagir comigo Valeu? Tamo juntão E... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me divertir E divertir vocês um pouquinho Aqui nesse... Nesse... Alguns minutos que eu... Vou... Contemplar Da sua atenção Isso aí é muito bom Vamos lá? Vamos nessa? Vou... Tô pegando o carro que tô esperando a minha esposa E... Partiu, partiu Vamos lá Vamos firme Mesmo com chuva Guerreiro Divino maravilhoso Agora conte-me sobre seu esposo Sentado numa sala tapetada Com o ar condicionado em frente à televisão Que sua mãe, coitada Ainda paga a prestação Ela me deu quando você se formou Ela me deu quando você se criou Ela me deu quando você se tira Tinha esse pé Botando uma presa É bem difícil Pra pagar e arra Pendoando fogo Folhas de ver Ai, ai Mas que calor teu pecado Que folha de madeira Pra se divulgar na parte Teu carne tá forte Se me enganar Se me enganar Meu filho de marco Você vai roubar na coração Com o arco doido Eu e você Com o vida irá Respira Em direita de rosa Eu me enganar Com o marco da rosa Que foi uma alma de todo Eu vou para ela Com o filho de marco A embeleza que tá chovendo, hein? Ai, bando me escute aí, até com cuidado. 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 Ai, bando me escute aí, bando me escute aí. Ai, bando me escute aí, bando me escute aí. Falei, pessoal, viu? E o show foi maneiro, cara. O que falar dessa banda aí, né? Essa banda, ela... Ela fez sucesso no início da minha adolescência. E... Não podia te... Deixar de vê-la. Aqui na... Na cidade. O show saindo fora. O show foi maneiro. Autastral pra caramba. Foi... Top. Valeu a pena mesmo. Todo molhado. Mas... O que vale é esse... Você é um aspecto. Valeu, galera. Até o próximo.